Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês, é o Pada Mãe, galera, estamos aqui, Epic Store, sabe o que quer dizer? Claro, jogos grátis, exatamente, jogos grátis pra vocês, pra todo mundo né? Eu tô aqui, vamos lá, vamos mostrar pra vocês, vai sair hoje meio-dia, é o horário que esse vídeo vai sair, então já deve tá liberado pra vocês Eu tô mostrando pra mim, não tá liberado, que eu tô gravando isso aqui de manhãzinha Podia ter gravado antes, mas eu gosto de gravar no dia aqui pra vocês Então vamos lá, esse aqui tava grátis pra vocês, ainda tá aqui quando eu tô gravando né? Huey, eu já peguei, e aí tem três jogos novos, esse aqui ó, Killing Floor 2 Vamos ver aqui, Killing Floor 2, parece meio... Gore, sei lá, ó Doito anos Vamos ver aqui o treino desse, essa criança aqui É bem sinistrão Cacido, é bem igual esse jogo, hein? Nem quero ver mais Tá aqui ó, em Killing Floor 2, os jogadores descem para a Europa Continental Depois que ela é invadida por clones horripilantes e assassinos chamados Eds Que foram criados por elementos nocivos da Orzine Corporation Parece meio nojento esse jogo aqui, mas tá aí ó, grátis pra vocês, só pra maior de 18 anos, beleza? Próximo jogo aqui ó Próximo jogo, é Lifeless Planets, Premiere Edition, Premiere Edition, vamos ver se esse jogo aqui é interessante Ao buscar por vida em um planeta distante, um astronauta descobre uma cidade russa abandonada, ele suspeita que a própria missão seja uma farsa, até que uma jovem misteriosa o salva de um estranho fenômeno de um planeta distante Cadê? Ver mais? Eu quero ver mais aqui, eu quero ver mais História, cadê? História Furano Letal Lifeless Planets é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa com uma história clássica de ficção científica e ambiente espetacular de um espírito das menores obras do gênero É, parece interessante, ele lembra um pouco, é... você tem que ficar andando por aí, igual um doido Death Stranding né? Death Stranding é meio nessa pegada aí ó, acho que pra meio mortos assim Tá aí, se você gostou do estilo de jogo, de repente vale a pena você pegar Eu vou pegar pra botar aqui pra depois tentar dar uma olhadinha nele também como é que é E vamos pro terceiro jogo e último Death Capice 2, gratuito, é isso mesmo, a Steam tá baixando os preços absurdamente, mas com o de graça da Epic Games tá complicado, tá aí ó Death Capice 2, ele já é meio um clássico né? Tá ali, arrisque tudo para fugir das prisões mais complexas do mundo, explore as maiores prisões de todos os tempos Você terá que conviver... Você terá que viver conforme as regras da prisão, respondendo as chamadas, fazendo trabalho na prisão e seguindo as rotinas rigorosas Tudo isso enquanto você planeja fugir É um jogo de estratégia, um pouco de ação, um pouco de estratégia também Tem algumas conversas né, em inglês, então tem que dar aquela... já sabe né, estudado no inglês Mas é de graça pra você, é só vir aqui na sua conta Epic Games e adicionar depois de hoje... Depois das 12 horas do dia de uma de 9 de julho, beleza? Então é isso aí galera, eu gostei desse aqui, esse aqui eu vou baixar também Esse aqui talvez eu trago aqui no canal, é bem interessante esse joguinho, eu acho maneiro Se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece do sininho no Twitter, Facebook, nas redes sociais Tamo junto, valeu, jogos grátis para vocês aqui também no canal, valeu, um abraço, eu fui! E a vida aqui vai melhorar... E aí 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 E aí